Tem muita gente me perguntando Rafael, eu tive covid e depois disso meu cabelo não para de cair Por que o cabelo cai? Vamos lá gente Primeira coisa, isso não acontece em todo mundo Tende a ser mais comum em quem tem casos mais graves de covid e precisa ficar internado Na maior parte dessas pessoas O que acontece é uma condição médica chamada efluviotelógeno Tem várias causas conhecidas, incluindo mudanças na alimentação, deficiência de vitaminas e minerais Parto, estresse emocional, cirurgia recente e infecções, incluindo a infecção pelo covid Ninguém sabe exatamente como isso acontece O fio de cabelo tem três fases de vida A anágena, a catágena e a telógena No final da telógena o fio de cabelo cai Uma das teorias que tenta explicar como isso acontece diz que Vários fios de cabelo ao mesmo tempo vão para essa fase telógena Então muitos caem ao mesmo tempo Dificilmente vai cair mais do que 50% do cabelo Mas pode cair muito cabelo sim A maioria dos dermatologistas costuma pedir alguns exames Hormônio, vitamina Para excluir outras causas Mas alguns especialistas Quando veem que a causa é muito bem definida Como no caso uma infecção por covid Que precisou de internação Dá para dispensar Tratamento é tratar a causa de base se for uma causa tratável Então se tiver uma deficiência documentada De vitamina, mineral, de hormônio Você faz a reposição Mas quando é um insulto que já passou como uma infecção, por exemplo É muito improvável que suplementar vitamina em quem não tem uma deficiência documentada Ela vai trazer algum benefício, sabe? Na maioria das pessoas o cabelo vai cair por 2 a 3 meses E volta a crescer de forma significativa em 6 meses a 1 ano Não vai cair o cabelo todo Se cair e a pessoa ficar careca Aí tem que investigar outras causas para queda de cabelo Mas tende a ser um quadro bem benigno E dificilmente essa perda de cabelo vai ser persistente E pode ficar mais chamada